Olá, meus amores, e aí, tudo bem com vocês? Nossos queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mint e hoje nós teremos aula de linguagens. Antes, na aula de hoje, nós iremos estudar produção de textos de divulgação científica. E aí, na aula anterior, no nosso primeiro momento, né? A gente já estudou aí já um pouquinho sobre o que seria o texto de divulgação científica. Em outras aulas, a gente também já estudou sobre isso. Fizemos uma leitura, uma análise desse tipo de texto. E agora a gente vai produzir um texto de divulgação científica. Mas, para isso, é importante que a gente relembre um pouquinho o que seria esse texto de divulgação científica. E aí, quem é que lembra? O que é um texto de divulgação científica? São textos informativos escritos em revistas científicas. Não somente em revistas científicas, como a gente já viu que pode estar no jornal, pode estar numa própria revista, nos sites, né? Dentre vários outros locais aí que a gente pode encontrar esse tipo de texto. Mas, normalmente, escritos em revistas científicas, que são baseados aí em pesquisas científicas ou hipóteses que partem da ciência. Ou seja, o texto de divulgação científica não é um texto aleatório, ou é um texto de achismo, eu acho que é assim, eu penso que é assim. Não. O texto de divulgação científica é um texto que tem por objetivo divulgar algumas descobertas científicas. Como a gente viu, vai partir da ciência e essa escrita desse tipo de texto, embora a gente fale texto de divulgação científica, a gente já lembra tudo relacionado à ciência, como se fosse algo mais complexo, esse tipo de texto deve ser escrito de uma forma simples, porque quem vai ler esse texto é o público leigo. Ou seja, muitas vezes ele não tem conhecimento de alguns termos científicos, por isso tem que ter uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível. Lembrando que não é um texto científico, onde os cientistas só eles conseguem entender, certo? É um texto de divulgação científica. Eu vou divulgar uma descoberta. E, para eu divulgar essa descoberta, eu tenho que escrever de tal forma que o meu leitor possa compreender, mesmo que ele não conheça, não saiba muito sobre esse assunto. A disseminação científica exige grande parte da complexidade das teorias científicas. Seja eliminada, que seja eliminada para que o público, em geral, ele possa entender, como eu tinha dito para vocês. E qual é que é o objetivo desse tipo de texto? Qual o objetivo de um artigo de divulgação? O principal objetivo é disseminar pesquisas tecnológicas, pesquisas científicas, pesquisas acadêmicas, para que sejam aí compreensíveis ao público, em geral, cuja estrutura seja curta e próxima ao leitor. Ou seja, aqui também a gente lembra um pouquinho sobre o que a gente viu, que esse texto de divulgação científica é produzido não somente por cientista. Nós vimos que ele pode ser produzido em uma universidade, em uma academia ali, por profissionais da educação, por exemplo. Ele pode ser também escrito por jornalistas, porém, todas as informações contidas nesse tipo de artigo científico, de divulgação, texto de divulgação científica, deve ser uma leitura, uma escrita bem simples, para que as pessoas possam ler e compreender, que esteja próxima à realidade desse leitor. Existem até artigos populares que são voltados para crianças e adolescentes, como a gente viu na outra aula, a revista Ciência Hoje para Crianças. Esse tipo de revista possui artigos que são voltados para crianças e adolescentes. E a linguagem a ser utilizada sempre deve estar próximo ao nível de entendimento deste leitor, que neste caso é a criança e o adolescente, para que facilite o entendimento. Os artigos de divulgação científica estão apenas tentando levar as informações dos estudos do mundo científico aos leitores, para que eles possam relacionar os avanços das ciências com a própria vida. O que se busca aí? O que se busca é que os leitores possam conhecer, eles possam entender aí as implicações dessas investigações, tanto no seu contexto pessoal, do eu, quanto também no ambiente social que os cerca. E assim, eles terão uma melhor disposição para considerá-los de maior importância. Tudo que a ciência, ela estuda, ela analisa, é para um bem social. Então, nada mais justo de se divulgar, né? O conhecimento aí, adquirido, a descoberta aí, realizada para a população, a fim de que essas pessoas, elas possam entender essas implicações aí das investigações, conhecer e levar aí para o seu contexto pessoal e social. E assim, a gente vai para as características principais desse tipo de texto, onde o autor, ele não precisa ser cientista, pesquisador, como eu disse para vocês, mas ele precisa que todas as informações que estão contidas em seu texto tenham sido fornecidas aí de fontes confiáveis, notáveis, autorizadas, e que sejam devidamente confirmadas e verificadas. Então, qualquer pessoa pode escrever um texto de divulgação científica, porém, esse texto, ele deve ser feito com base em dados, né? Em pesquisas. Possa ser que essas pesquisas sejam realizadas aí, neste caso, por outros, como não se trata de um cientista, certo? Porém, é interessante, é importante, né? É extremamente importante que todos os dados obtidos sejam aí fornecidos de fontes seguras, confiáveis. O ponto de vista bem objetivo é outra característica aí desse tipo de gênero textual, né? Esse gênero de pesquisa, ele é baseado no rigor da ciência, de modo que as opiniões dos autores são menos importantes do que os dados obtidos, produzidos aí pela pesquisa. Então, geralmente, quando a gente vai fazer um texto argumentativo, né? A gente coloca o nosso ponto de vista ali, o que a gente pensa sobre aquilo, a parte subjetiva, né? Que é a nossa opinião. Já no caso desse tipo de gênero textual, que é o gênero de divulgação científica, ele tem aí, ele é baseado no rigor da ciência. Então, precisa-se ter um ponto de vista bastante objetivo, onde nós não vamos colocar a nossa opinião nesse tipo de texto. ele deve ser construído aí, produzido a partir de pesquisa, né? A partir dos dados aí obtidos por cientistas, por exemplo. A informação também deve ser compreensível. Preste atenção, nós estamos fazendo um texto de divulgação científica, onde o objetivo é informar, né? O objetivo aí é divulgar, na verdade, uma informação, um dado, né? Que foi descoberto. Então, se a intenção é massificar, ou seja, é fazer com que todos tenham acesso a essa investigação, né? Em um artigo de divulgação científica, então, tudo será possível, porque as pessoas entendem a informação. Para isso, é benéfico que a gente comece a usar dentro do texto, exemplos, analogias, porque há termos, né? Que as pessoas usam, principalmente quem está no meio científico, que o público leigo, ele não vai entender. Então, por isso que é importante utilizar exemplos, analogias, fazer comparações, para que esse leitor, ele possa compreender o que está escrito. Acompanhado por conteúdo interativo, esse conteúdo interativo, ele é muito importante, porque ajuda aí na compreensão do texto, quando se tem só o texto em si, fica mais difícil de entender. E com esse conteúdo interativo, na mesma ordem de ideias de um artigo de divulgação, será ainda mais acessível ao público em geral, onde a gente pode colocar aí, ele pode vir acompanhado por imagens, por figuras, ilustrações, gráficos, tabelas, né? Tudo isso aí vai ajudar na compreensão do leitor em relação ao texto, né? O uso desses recursos adicionará dinamismo ao artigo e permitirá, neste caso, uma melhor compreensão, enquanto também será muito mais atraente para o leitor. Todo texto que vocês pegam, que tem mais imagens no texto, se torna mais atrativo, não é verdade? Quando vocês pegam um texto todinho, uma folha inteira ali escrita, né? Num texto sem nenhum tipo de imagem, fica algo mais frio, mais distante, menos motivador. E já a presença da imagem, ela ajuda, ela ajuda não só para tornar esse texto mais atraente, mas também essa imagem ajuda na compreensão desse texto. publicado em mídia especializada, esse tipo de artigo, geralmente, ele é publicado nesse tipo de mídia, pode ser periódicos científicos, portais da web, né? Como a gente tem aí, a própria ciência hoje para crianças, que antigamente só se tinha em revista física, né? Hoje a gente já tem aí na internet também sites, né? Tudo isso aí vai favorecer a disseminação do avanço da ciência, porque as pessoas vão ter maior acesso, né? A esse tipo de texto. E agora nós vamos analisar um texto de divulgação científica. Vamos lá? O título do texto. O asteroide e o desaparecimento dos dinossauros. Esse é o título do texto. Aí aqui a gente tem a fonte, né? Maestro Virtuali.com. A gente pode ver aqui que temos uma imagem. Pela imagem a gente já consegue, né? Compreender mais ou menos aí o que o texto vai falar. E agora a gente vai para a leitura desse texto. Vamos lá? Sem dúvida, é impressionante imaginar como o impacto de um asteroide foi capaz de gerar uma mudança tão definitiva no planeta. Nada menos que o desaparecimento de dinossauros e o início de uma nova era. E esse impacto não foi insignificante. Os cientistas apontam que o objetivo que caiu, que o objeto que caiu, perdão, tinha 20 quilômetros de largura e que a energia gerada como resultado do impacto é equivalente a 10 mil bombas lançadas como a Hiroshima. Isso foi há cerca de 65 milhões de anos atrás. E embora o asteroide seja considerado o principal responsável por esse fenômeno, verifica-se que era um conjunto de elementos em que o local no qual o asteroide caiu era vital. O impacto do asteroide em uma área costeira, rasa e rica em enxoque, resultou em uma grande exibição de fumaça, detritos e enxoque, que deixaram a Terra atolada em uma escuridão quase absoluta e isolada da luz solar. Essas são parte das conclusões do biólogo Ben Garou, que indica que o que realmente causou a extinção dos dinossauros foi a ausência de alimentos que foram gerados após a imensa nuvem de destritos e gesso produzidos como resultado do impacto do asteroide. As implicações disso foram definitivas. Algumas espécies conseguiram se adaptar variando sua dieta e se escondendo em tocas. E outros, como os dinossauros, eram menos propensas a sobreviver e viram o fim das suas vidas. O local exato onde o asteroide atingiu a península de Yucatán, no Golfo do México, isso gerou uma grande cratera na superfície da área, chamada de Chicxulubi. A cratera gerada tem um diâmetro de cerca de 300 quilômetros. O que foi realmente mortal para os dinossauros foi a grande camada de enxofre que foi gerada por toda a atmosfera e que permaneceu nela por um bom tempo. Cientistas e pesquisadores determinaram que o asteroide não era o motivo da extinção dos dinossauros, mas a camada de enxofre que envolvia o planeta. De fato, de acordo com esses estudiosos, se o asteroide estivesse impactado em águas mais profundas, a nuvem de rocha pulverizada que foi para a atmosfera não teria sido gerada. Então, o que teria acontecido se o asteroide tivesse impacto em outros sites? O mais importante é que a densidade de enxofre e detritos teria sido menor, o que teria permitido que a luz do sol continuasse a afetar a Terra, permitindo a existência do modo de vida conhecido até então. Ou seja, é provável que os dinossauros não tivessem morrido naquele momento. Apenas imaginar essa possibilidade nos permite ter consciência da importância deste evento histórico, e não apenas para a finalidade do impacto, mas principalmente para o local tão específico e decisivo para o qual foi. www.ponte-meistro-virtual.com Que gênero textual é esse? É um gênero de divulgação científica, como é que ele está organizado aí? A gente percebe que tem alguns dados científicos, nós utilizamos aí a imagem. Quem você acha que escreveu aí esse tipo de texto, né? Esse tipo de texto pode ter sido escrito por um jornalista, pode ter sido escrito por um próprio cientista, né? E qual é a função desse tipo de texto? A função aí seria divulgar, né? Uma informação, divulgar uma pesquisa, os dados aí, uma descoberta. E onde é que é comum a gente encontrar esse tipo de texto? Como a gente viu, pode ser em periódicos, né? Revistas científicas. Qual é o assunto do texto? O texto, ele fala sobre a extinção dos dinossauros, né? O que que causou a extinção desses animais? Agora que você já sabe o que é um texto de divulgação científica, que a gente já analisou um texto de divulgação científica, vamos produzir um? Para isso, vocês deverão definir o título, né? Em forma de pergunta, seria interessante, porque chama mais a atenção do autor, né? Do autor, não, do leitor, perdão. Então, é mais interessante que vocês coloquem aí uma pergunta. Por exemplo, por que devemos ter cuidado ao andar descalços pela areia? Quando o leitor lê esse tipo de pergunta, ele fica curioso aí em ler o seu texto para tentar descobrir por que que a gente precisa andar, a gente deve ter cuidado aí, nesse caso, de andar descalço pela areia. Aí tem a introdução do assunto, como qualquer tipo de texto, vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Onde, na introdução, a gente vai apresentar as informações curiosas e deixar aí o leitor mais curioso em relação ao texto. Depois, no desenvolvimento, a gente vai começar também a apresentar as ideias principais do texto, apresentar o conhecimento científico sobre o tema. Para isso, é importante que vocês leiam textos sobre o assunto, né? Para que vocês coletem aí dados. Lembrando que, ao coletar dados dessas pesquisas, a gente precisa retirar de fontes confiáveis e colocar também, relatar dentro do seu texto aí de qual foi a fonte da pesquisa, certo? Durante o texto também, vocês podem colocar outras curiosidades sobre o assunto, como você sabia? E aí, vocês colocam ali uma curiosidade. E finalizar o texto procurando deixar o leitor interessado em ler mais sobre esse assunto. Para isso, vocês também podem utilizar recursos gráficos, como fotos, desenhos, legendas. Pensar os recursos gráficos que vai utilizar, né? E eu trouxe para vocês aqui um episódio muito legal de A Criança e a Ciência, que tem a ver com o que a gente vai ver hoje, porém, não é escrito, né? É feito aí, no caso, essa divulgação de forma oral. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma transmissão do canal do YouTube do Programa Wash. Nós falaremos agora do Ciência e Cultura. Vamos brincar! Programa Wash. Ciência e Cultura. Vamos brincar! Calma, você deve estar achando que a gente voltou para a pré-história. Na verdade, nós estamos no T-Rex Park, falando de dinossauros aqui na cidade de Campinas, porque esse lugar, pessoal, esse lugar encanta a criançada e vocês sabem, as crianças curiosas lembram muito os cientistas, porque a ciência, a ciência e a curiosidade andam juntas e vocês já devem ter ouvido falar que toda criança é uma cientista por natureza. É ou não é? Para uma criança, o mundo é como um grande laboratório, cheio de experimentos a fazer. E desde pequenas, elas exploram e observam quais as nossas reações perante essas experimentações. desde gostos, formas e texturas. Por exemplo, deixando objetos caírem várias e várias vezes ao chão, brincando com o interruptor da luz que liga e desliga ao ser acionada. Observam o sol e a lua. Para onde vai o sol à noite? Por que lá fora está escuro? A bolha de sabão que sobe com o sopro do ar, o arco-íris que parece se formar entre as águas que jorram da mangueira no quintal. Criança parece um ser encantado de imaginação infinita que observa, problematiza, questiona, testa e cria cientistas natos que buscam soluções para suas curiosidades com seus experimentos e seus porquês. Programa WASHI vai começar Ciência e Cultura. Vamos brincar? Programa WASHI vai começar Ciência e Cultura. Vamos brincar? Nananananananananana Falando em porquês, a Nicole de Londrina desenvolveu um jogo baseado nas oficinas do WASHI para a resolução de um problema. Vamos dar uma olhada? Foi incrível! Olá, meu nome é Nicole, eu tenho 10 anos e eu usei o programa WASHI para desenvolver a minha pesquisa. Eu descobri que dá para pôr um sensor na lâmpada que detecta o escorpião, porque não dá para a gente saber se ele vai estar no nosso sapato ou em qualquer outro lugar. E isso me ajudou a descobrir o meu problema, que era como que eu posso saber que esse escorpião está aí. Porque no meu bairro estava tendo muito caso de escorpião, e muitas pessoas estavam sendo picadas. E com o Squatch, eu descobri que é possível fazer esse sensor. E na minha simulação, dá para saber que na parte preta, que é a luz apagada das nossas casas mesmo, quando ele passa pela luz negra, que é a parte roxa, ele muda de cor e apita um sinal avisando. Quer saber mais? Roda aí! Pessoal, nós temos que aprender muito, mas muito com as crianças. A gente nunca deve perder o hábito de questionar. Nós somos seres críticos. Perguntar nos levam a novas reflexões, novos olhares, novas interpretações sobre as realidades, novos conhecimentos, enfim, a novas possibilidades e conclusões. E uma das coisas que mais instiga a curiosidade das crianças são os dinossauros. Por isso, nós viemos em Campinas, no Parque T-Rex, para mostrar um pouco mais sobre as curiosidades desse mundo tão misterioso. E falando em crianças, vocês estão ouvindo? Vem aí o Bola de Meia. Oi, Jaque. Oi, Celso. Oi, pessoal. Celso, hoje eu vou contar uma história que é muito gostosa. História gostosa? Como assim? Nunca vi história gostosa. Ah, é porque essa é sobre como fazer pipocas. Ah, é história gostosa mesmo. Então, pode começar? Pode. Tá bom. Era uma vez um menino chamado Manuel. Manuel gostava tanto de comer pipocas e já tinha visto tantas vezes sua mãe fazer pipocas que certo dia resolveu fazer as suas próprias pipocas. Que legal, hein? E pediu para a dona Manuela ensinar. Dona Manuela muito boazinha ensinou. Enquanto ela ia perguntando, ele ia respondendo e fazendo. Certo. Foi lá para o fogão com a sua mãe, claro, e começou a fazer as pipocas. Mas para isso, começou do zero. O que é que a gente precisa para fazer pipocas, hein, Celso? Ah, é. Precisa de panela, né? Isso mesmo. Manuel já tinha sua panela. E o que precisa colocar na panela para fazer as pipocas? Hum, milho. Milho. Isso mesmo. Manuel colocou os milhos. E depois? Pode pôr o óleo, né? Ah, sim. Óleo. Isso mesmo. Manuel também colocou o óleo. E o que mais, hein, Celso? Ah, pode pôr, é, sal? Sim. Manuel também colocou o sal. Até aí, tudo bem. Manuel fez tudo certinho. Aí, por uma distração, deixou a panela lá no fogo e saiu com sua irmãzinha, a Maria, para brincar de helicóptero. De helicóptero? É, ele pegou assim e saiu correndo, brincando. Maria, olha meu helicóptero. E Maria correndo atrás de Manuel para ver se conseguia pegar o tal helicóptero. Mas, de repente, eles escutaram uns barulhos. É? Assim. Perceberam que eram as pipocas estourando. Ai, ai, ai. Correram lá para pegar, mas, de repente, elas já estavam todas, olha, estourando pipoca para todo lado. Pipoca na pia, pipoca no sofá, pipoca até na casinha do cachorro. E, enquanto isso, Dona Manuela, que passava por ali, rapidinho foi uma pipoca e saltou bem nos olhos da Dona Manuela. Espeito. Ai. Maria e Manuel ficaram ali bem quietinho. Já esperavam a bronca. Ai, ai, ai. Mas, de repente, Maria soltou assim. Viu só o Mané Pipoca? E o Mané Pipoca disse, pois foi por sua causa, Dona Maria Sororoca. E Dona Manuela, vendo aquela atrapalhada toda, começou a rir e todos caíram na gargalhada. Dona Manuela, então, pegou a panela e contou um segredinho. Dona Manuela sabia fazer pipocas como ninguém. Ela pegava uma colher de pau e dizia umas palavras mágicas, batendo assim na tampa da panela para o milho estourar e não sobrar piruá. Ela falava, rebenta a pipoca Maria sororoca, rebenta a pipoca para não ter piruá. Rebenta a pipoca Maria sororoca, rebenta a pipoca para não ter piruá. e minha más e nê-nê-nê-mane pe-i-pi-mane-pi-pe-ô-po-ma-ne-pi-po se-ah-k-mane-pi-po-ca e minha más e nê-nê-mane pe-i-pi-mane-pi-pe-ô-po-ma-ne-pip-ó se-ah-ka-mane-pi-po-ca se-ah-ka-pe-ô-po-ca-po Que cheirinho bom, né? Tchau, pessoal! E aí, gostaram aí do vídeo, né? Vocês viram logo lá no início uma criança que fez uma descoberta. Isso significa que qualquer pessoa pode fazer aí uma descoberta científica. E agora vocês vão pegar o percurso pedagógico de vocês, vão ler direitinho as atividades aí deixadas pelo seu professor ou pela sua professora. Vocês vão ler a parte de orientações, né? Que foram dadas pelos seus professores. E, em seguida, realizar essas atividades, certo? Não se esqueçam que vocês vão produzir um texto de divulgação científica. Para isso, é importante que vocês leiam muito sobre o assunto, né? De fontes confiáveis ao fazer esse tipo de pesquisa, né? Vocês não vão tirar de qualquer site. Que seja, por exemplo, Ciências Hoje para Crianças. Se vocês forem nesse site, vocês vão encontrar aí muitos tipos de pesquisas científicas. Vocês podem ler sobre elas, ver o que é de mais interessante para vocês. E, com isso, né? Através desses textos de divulgação científica, vocês podem produzir o seu próprio texto aí de divulgação científica, certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar assistindo esse texto... Edição, edição. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar assistindo a esse vídeo novamente. Ele vai estar disponível lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana. No nosso canal do YouTube, certo? E vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, até que vocês possam compreender aí o assunto direitinho. Mas, se mesmo assim, vocês tiverem dúvidas, né? Ah, pró, eu assisti várias vezes, mas a dúvida que eu tenho em relação à minha atividade não foi tirada no vídeo. E aí, o que eu faço? Vocês vão fazer a anotação no caderno de vocês, coloquem essas anotações de preferência na própria disciplina, né? Neste caso aqui, Ciências Humanas. Ou então, vocês podem fazer essa observação, ou essas observações, a depender da quantidade de dúvidas que vocês têm, da própria atividade, certo? Quando vocês estiverem aí com o seu professor, sua professora, no momento presencial, vocês podem estar tirando aí essas dúvidas, certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho